Pronto Tu ainda vai usar o computador, Virginia? Vai ganhar 2 dólares Vou cair nesse maior, parece que tem aqui Xita, olha o tanto de cara caindo aqui O cara caindo aqui O cara vacilando, sai do meu meio, mano Tem cara aqui, Thiago Aqui, olha Tá morto, Thiago, vai, vai, metralha ele Pulou Toma Engraçado Tem outro, Thiago, tem outro, tem outro Tem outro, Thiago, tem outro Tem outro, Thiago, tem outro aqui embaixo Eu preciso de uma 12, olha, mano Aqui comigo, Thiago, aqui comigo Desce pra baixo, mano Tô indo Cagada Ah, até com essa arma aí até eu Tá meado, Thiago São dois Tô vendo, tô vendo Tá meado Não tá meado, Thiago Não tá meado, Thiago Só um bote, Thiago Só um bote, Thiago Esses caras aí Olha o shield Calma Não vai não, não vai não, não vai não Tô me rilando aqui Tô indo, tô indo Tá meado, Thiago Tá meado, Thiago Tinha Aparece esse equívoco, tá só uma nele Ah, tem um Não, tem outro, tem outro, tem outro Calma Aí, eu falei, Batu Tem outro Fica parado Bora, bora, bora Tá em cima, tá em cima Cadê ele? Cadê ele, Thiago? Acredito não Cadê esse cara? Tá, poxa Me ajuda aqui, me ajuda aqui Me ajuda Tá meado Matei Quase 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 Bora, bolas Vem, vem, vem Tem cara aqui, Thiago Tem cara aqui, Thiago É safado O cara lá Pronto, agora não ficam com a vida aqui Tem um cara ali, Thiago Ele reviveu o amiguinho dele, viu, Thiago? Ô, vacilão ali em cima, Thiago Tá meado Tá muito meado Não, não Agora ele tá meado realmente Eu metralhei ele com aquela Monazinha Entrou pra dentro da casa, Thiago Ele é o amiguinho dele Tem cara vindo aqui Tem cara vindo aqui Tô vendo Tem outro, Thiago Ai, tem outro, Thiago Tem mais, Thiago Tem muito mais Tem muito cara É, ele vai te atirar Ele vai te atirar Deixa rolar, Thiago Bora pegar o carro Bora embora Vim, vim, vim Vou metralhar ele, calma Matei Calma, tem mais, Thiago Tá chegando Ele tá revivendo amigo dele, Thiago Ele tá revivendo amigo dele Entra na areia e vai embora Entra na areia e vai embora Entra na areia e vai embora Entra na areia, seu vacilão Lá você que tá vindo Vem cá, me segue aqui, ó Por aqui, ó Ah, não Vixe, a gente vai ter que atravessar aqui, ó Corre, 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 corre Ele sonou nossas costas Rila, rila, rila Fica de olho Bebe, bebe, bebe Tô vindo, Thiago, tô vindo Eles vai viver amiguinhos de novo, Thiago Bebe, bebe, bebe Entra na areia Entra na areia Bora, bora, bora Vou pegar o bebe daqui Bora por aqui, ó Vou lá os bordas da safe Tem cara tirando, né, Thiago Tem cara aqui, Thiago Vem aqui, ó Vem aqui, Thiago Vem aqui, Thiago Eles estão na areia Eles estão na areia Calma, tem cara na areia Não, tem cara bem ali, ó Tô vendo, tô vendo Eles estão tretando, Thiago Eles estão tretando Vem cá, vem cá Tu tá de sniper Vem cá, vem cá, vem cá Eles estão no meio, Thiago Eles estão tudo no meio Calma, tô tentando subir Tá tudinho aqui, Thiago Tudinho, tudinho Matei um Os outros tá ali em cima Não é pra ir, não Não vai, não Não vai, não Os cara tá ali no meio Deixa eu pegar esse negócio aqui Que eu tô sem munição total Tem cara ali, Thiago Ali, Thiago Ali, ó Tem cara de snipe Fica paradão aí Sai daí, ele cara tá de snipe Aí, me acertando lá Aonde? Tô vendo, tô vendo Metralha, é bote, Thiago É bote, Thiago Dá pra matar, dá pra matar É bote, é bote, é bote Eu tô sem munição, Thiago Eu tô sem munição de média Essas munição aí, é Me dá munição aí Eu quero munição Sai, tá de munição Tem cara aqui, Thiago Aqui em cima Até aí, Thiago Tem mais dois, Thiago Tem mais dois Granada Calma, ele tá de snipe Oi, chugou Ele é bote, Thiago Ele é bote Eu tô sem munição Ferrou Bufo 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 É bote, Thiago Tá miado Um tiro mata Um tiro mata É, compadre É, compadre É, compadre É, compadre É, compadre É, compadre Matei quantos? Matei seis Tchau